no nosso encontro passado nós lemos o Júlio Cortázar como sempre eu estou dizendo que eu estou dividindo autores na minha preferência com vocês, eu adoro fazer isso e ficou faltando o Sérgio Santana que eu tenho a impressão que vocês devem ter lido, eu quero só saber assim põe a mãozinha quem leu o Sérgio Santana chegou a ler Lila, quem mais? várias pessoas não nem todo mundo leu nem todo mundo leu então, eu pensei em ler o Sérgio Santana hoje com vocês vocês tem o texto aí ele não estará na tela ele estará com vocês, vocês tem ele aí com vocês? certo? tá, então eu vou ler vou fazer um breve comentário e entramos no no Rubem Fonseca, tá bom? Sérgio Santana vou falar brevemente é quase que dispensa apresentações foi um autor contemporaníssimo posso falar que foi um querido amigo morava perto de mim tivemos uma amizade muito boa muito bonita era uma pessoa muito discreta muito tímido e ele se soltava totalmente nos textos e ele é talvez assim um dos grandes autores da contemporaneidade brasileira ele começa ele começa a publicar nos primeiros livros nos anos 60 mas nos anos 70 entraram ele já se firmou né é logo nos primeiros livros é um autor que a gente pode dizer que é um autor de vanguarda e que ainda é vanguarda ainda continua sendo vanguarda muito, muito influenciado pelo Rubem Fonseca tá no estilo no modo de narrar mas não nos assuntos né então eu quis achei que tinha sentido ler o Sérgio Santana com vocês hoje espero que todos tenham o texto aí porque eu confio muito na leitura visual tá na leitura sou aquela que eu acho que a leitura quando a gente se depara com o texto é que é que a gente aprende não só aprende língua portuguesa tá como a gente principalmente os bons textos né como a gente presta mais atenção é diferente por exemplo de ouvir né é diferente eu por exemplo sou péssima ouvinte eu me distraio né quase se eu vou por exemplo o contador de histórias viu Regina ele tem que ser um contador de histórias muito empolgante que nem era o Gregório por exemplo né pra eu prestar atenção porque senão eu me perco eu tenho dificuldade de ouvir eu tenho pavor de conferências lidas acho horríveis a pessoa pega um paper né um papel e começa a ler e aí eu me perco de cara eu já nem vou se eu sei que a pessoa vai ler porque eu não vou conseguir vou perder tempo ali prefiro ler eu acho que o conferencista tinha que se ele vai ler ele tinha que entregar o texto pra todo mundo na mão assim pra todo mundo acompanhar poder ter a mesma percepção do texto né que um que ele está tendo né então conto não conto nesse conto o Sérgio aqui eu não trouxe é um exemplo do da literatura do Sérgio ele é como é que eu vou dizer eu trouxe esse texto mas ele não é exatamente o que o Sérgio faz porque nós estamos aqui diante de um metaconto ou seja é um conto sobre o conto tá vocês vão ver ao final que é um conto sobre o conto mas ele tem quer dizer são os assuntos a riqueza dos textos dele a densidade não é é é fantástica né então vamos ao conto não conto aqui um território vazio espaços um pouco mais que nada ou muito não se sabe mas não há ninguém é certo uma cobra talvez insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação mas o que é uma cobra quando não há nenhum homem por perto ela pode apenas cravar seus dentes numa folha de onde escorre um líquido leitoso do alto desta folha um inseto alça voo solta zumbidos talvez de medo da cobra mas o que são os zumbidos se não há ninguém para escutá-los são nada ou tudo talvez não se possa separá-los do silêncio ao seu redor e o que é também o silêncio se não existem ouvidos perguntem por exemplo a esses arbustos mas arbustos não respondem e como poderiam responder com o silêncio lógico ou um imperceptível bater de suas folhas mas onde como foi feita essa divisão entre som e silêncio se não com os ouvidos mas suponhamos que existissem um dia esses ouvidos um homem que passasse por exemplo com uma carroça e um cavalo podemos imaginá-los o cavalo que passa um dia e depois outro e depois outro cumprindo sua missão de cavalo passar puxando uma carroça até que um dia veio a cobra e zaz é peraí que eu sou e zaz o sangue escorrendo do cérebro do cavalo sabe que algo já não vai tão bem quanto antes desculpa onde estariam certos ruídos o eco de suas patas atrás de um morro o correr do riacho muito longe o cheiro de bosta essas coisas que dão segurança a um cavalo onde está tudo isso digam-me o carro o carroeiro olha tristemente é carroceiro olha tristemente para o cavalo somos apenas nós dois aqui neste espaço mas o cavalo morre relincha geme sem entender ou entendendo tudo com seu cérebro de macaco de cavalo diga-me cavalinho o que sente um cavalo diante da morte diga-me mais cavalinho o que é a dor de um homem quando não há ninguém por perto um homem por exemplo que caiu um burar muito fundo e quebrou as duas pernas talvez essa dor devore a si mesma como uma cobra se engolindo pelo rabo mas tudo isso é nada não se param as coisas por causa de um cavalo não se param as coisas nem mesmo por causa de um homem esse homem que enterrou o cavalo não sem antes cortar um pedaço da sua carne para comer mais tarde e agora o homem tinha que puxar ele mesmo a carroça e logo afastou do pensamento a dor por causa de seu cavalinho querido o homem agora tinha até raiva do cavalo por ele ter morrido o homem estava com vergonha de que o vissem ele um ser humano puxar uma carroça puxando uma carroça mas por que seria indigno de um ser humano puxar uma carroça por que não seria indigno também de um cavalo ora um cavalo não liga para essas coisas vocês respondem porque tem toda a razão e afinal não podemos saber se ouviram ou não o homem puxando sua carroça pois nos ocupamos apenas do que se passa aqui neste espaço onde nada se passa mas de uma coisa temos certeza esse homem também encontrou um dia a sua hora e talvez porque não tinha mãe nem pai nem mulher nem filhos ou amigos ele haja se lembrado na hora da morte de seu cavalo o homem pensou talvez que agora iria encontrar-se com o cavalo do outro lado sim do outro lado de onde vem os ecos e o vento e onde se encontram para sempre homens e cavalos para esse outro lado há uma linha tênue que às vezes se atravessa uma fronteira essa linha você atravessa retorna atravessa outra vez retorna recua de medo até que um dia vai e não volta mais aquele homem no tempo em que aquele homem no tempo em que atravessava esse espaço aqui beirando a fronteira do outro lado gritava para escutar o eco e sorria para o cavalo o homem tinha certeza de que o cavalo sorria de volta com seus enormes dentes amarelos o homem era louco mas o que é loucura num espaço onde só existem um homem e um cavalo e talvez o cavalo sorrisse mesmo sabendo que ali não poderiam acusá-lo de animal maluco e chicoteá-lo por causa disso depois foram embora o homem e o cavalo o cavalo para debaixo da terra alimentar os vermes que também ocupam esse espaço apesar de invisíveis principalmente porque não há olhos para vê-los já o homem foi morrer mais longe e ficou de novo este território vazio espaços um pouco mais que nada não sabemos por quanto tempo pois não existe tempo quando não existem coisas homens movimentando-se no espaço mas subitamente eis que este território é de novo invadido vieram outros homens e máquinas acenderam fogo montaram barracas coisas desse tipo que os homens fazem tudo isso imaginem para estender fios em postos de madeira fios telegráficos explicamos embora aqui se desconheçam tais nomes e engenhos então o silêncio das noites e dias era quebrado por um tipo diferente de zumbidos mas para quem para quem esses zumbidos se aqui ninguém escuta a não ser insetos e de que valem novos zumbidos para os insetos que já os produzem tão bem sim vocês estão certos os zumbidos destinavam-se a pessoas mais distantes talvez no lugar onde morreu o dono do cavalo o que não nos interessa pois só cuidamos daqui deste espaço mas de qualquer modo todos eles insetos cobras animaizinhos cujo nome não se conhece sem nos esquecermos dos vermes que haviam engordado com a carne do cavalo sentiram-se melhor quando vieram outros homens bandidos com certeza e roubaram os postos frios e zumbidos agora tudo estava novamente como antes tudo era normal um território vazio espaços um pouco mais que nada ou muito não se sabe mas não há ninguém acerto uma pequena cobra talvez insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação e a cravar seus dentes numa folha às vezes porém aqui é tão monótono que se imagina ver um vulto que se move por detrás dos arbustos alguém que passa agachado um fantasma mas como se há soluços por acaso soluçam os fantasmas mas o fato é que de repente escutam-se ou se acredita escutar esses lamentos uma angústia quase silenciosa ah já sei é um menino perdido desculpem aqui ah já sei é um menino perdido a chorar de medo ou talvez um macaquinho perdido a chorar de medo ah apenas um macaquinho vocês respiram aliviados mas quem disse que a dor de um macaquinho é maior que a mais justa que a dor de um menino mas o que estão a imaginar isso aqui é apenas um menino ou um macaquinho de papel e tinta e depois se fosse de verdade o menino poderia morrer mordido pela cobra ou então matar a cobra e tornar-se um homem no caso do macaquinho tornar-se um macacão um desses gorilas que batem no peito cabeludo ameaçando a todos talvez porque se recordasse do medo que sentiu da cobra mas não se esqueçam são todos de papel e tinta o menino o macaquinho a cobra o homem o macacão seus urros e os socos que dá no próprio peito cabeludo cabelos de papel naturalmente e portanto não há motivos para sustos pois aqui é somente um território vazio espaços um pouco mais que nada quase um deserto onde até os pássaros voam muito alto porque depois em certa ocasião houve uma aridez tão terrível que os arbustos se queimaram e a cobra foi embora desiludida no princípio os insetos sentiram-se muito aliviados mas logo perceberam como é vazia de emoções a vida dos insetos quando não existe uma cobra persegui-los e também se mandaram no que logo foram seguidos subterraneamente pelos vermes que já estavam emagrecendo na ausência de cadáveres então aqui ficou um território ainda mais vazio espaços um pouco mais que nada ou muito não se sabe mas não há ninguém é certo nem mesmo uma cobra a insinuar-se pelas pedras e pela vegetação pois não há vegetação e muito menos cobras mas digam-me se não há ninguém como pode alguém contar essa história mas isso não é uma história talvez não amigos não existe história onde nada acontece e uma coisa que não é uma história talvez não precise de alguém para contá-la talvez ela se conte sozinha mas contar o que se não há o que contar então está certo se não há o que contar não se conta ou então se conta o que não há para contar não é uma belezinha gente é nesse texto né ele ele desenvolve aqui uma espécie de uma teoria da narrativa né depois se vocês forem ler de novo não é é ele não fala olhem só que ele não fala de papel papel e tinta ele fala né mas ele não fala de escrita e está falando ao mesmo tempo ele não fala de personagens mas ele está colocando personagens né à medida que o conto vai se desenvolvendo né o texto vai se desenvolvendo as coisas vão acontecendo e elas precisam acontecer para que haja uma história então é um pouco de teoria da narrativa que ele desenvolve aqui então ele vai dizer para existir uma narrativa é preciso ter alguém que conte né tem que ter alguém que conte tem que acontecer alguma coisa e e tudo é possível acontecer né diante dessa página ele colocou várias possibilidades aqui para vocês não é várias e foi aos poucos foi retirando e depois nesse final né ele se encarrega de dizer aqui né então aqui ficou um território mais vazio espaços um pouco mais que nada ou muito não se sabe mas não há ninguém é certo nem mesmo uma cobra e aí ele finaliza para você mas digam se não há ninguém como pode alguém contar essa história alguém tem que contar uma história aqui ó tem inclusive a temporalidade das histórias olha só perfeito ali é isso mesmo tá e aí ele diz mas se não há ninguém como pode alguém contar aí ele diz mas isso não é uma história não existe história onde nada acontece de fato eu já vi pessoas lerem esse texto comigo e lerem e e dizer mas ai que texto chato não vai acontecer nada algumas pessoas elas querem que alguma coisa aconteça e de imediato não é e de imediato ainda não tem essa percepção né que uma história né ela pode se contar a si mesma não é quer dizer que é a linguagem da meta é a meta linguagem né uma história em que você conta a história sobre os olhos do leitor né você trabalha a história sobre os olhos do leitor um pouco né o que o Cortázar faz lá no conto que nós lemos né é um personagem primeira pessoa que está contando a sua própria história não é mas é também o Cortázar também desenvolve no jogo da amarelinha né o leitor é que é dono da história ele escreve os capítulos e quem monta a história como um quebra-cabeças né é o leitor então você está aqui sempre contando com a leitura do leitor e aqui vai é ele vai colocando esses personagens né justamente no momento em que você começa a desconfiar que a história está chata lá da metade para o fim ele diz assim às vezes porém aqui é tão monótono tá e é justamente quando o leitor já está começando a começa a ficar monótono para ele também né o que mais ele vai querer né aqui é tão monótono que se imagina ver um vulto que se move por detrás dos arbustos alguém que passa agachado um fantasma mas como se há soluços por acaso solução os fantasmas né aí ele vai dizer né mas o fato é que de repente escutam você acredita escutar tudo é suposição a Mara diz assim acho que é isso que o autor a Mara eu não estou eu não estou conseguindo acompanhar o chat acho que é isso que o autor sente frente a uma página em branco a Mara é poeta escritora né é esse espaço vazio cheio de possibilidades ou não a Lília eu acho genial esse conto eu gosto de ver os comentários né já que não estamos numa sala para conversar de frente umas para as outras né tá e aí só veio o conto do Rubem Fonseca a Camila disse que mandou todos e eu recebi se alguma coisa aconteceu nesse envio para quem não teve enfim é que não foi dessa não foi essa semana o conto do Sérgio eu acho que é aí que o pessoal foi na semana passada isso eu coloquei aqui eu tive eu tive a ilusão de poder tratar do Sérgio Santana né e do Cortázar impossível né gente impossível né e agora eu estou mais comportada hoje eu vim apenas com Sérgio Santana não com o Rubem Fonseca né imponho e não queria deixar de de ler né Sérgio Santana para vocês então ele desce né essa história da teoria da narrativa é é das possibilidades que a folha em branco como a Mara colocou aqui né pode tudo é possível ali diante diante da é muito é tem alguns textos metalinguísticos né do 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 Sérgio né embora ele seja assim um um contista que cria histórias incríveis personagens incríveis e que tem carne osso né e uma coisa que me chama sempre a atenção nesse conto né é é a densidade dele mesmo quando ele brinca com você nas suposições então quando ele diz assim mas o que é a dor de um homem quando não há ninguém por perto primeira vez que eu li isso eu fiquei tão tocada por isso porque a gente vive de certo modo né a nossa dor ela é real mas ela é muito mais dramática quando existe uma plateia por incrível que pareça ele diz uma coisa assim verdade é como se nós precisássemos pra doer precisa ter mais alguém precisa ter alguém que assista e que de alguma forma compreenda essa dor não é que as pessoas sejam não estou dizendo que elas estão fingindo uma dor não mas é como se uma quanto mais pessoas a nossa volta mais dói não é o que se faz uma dor quando não tem ninguém né é uma coisa e depois né essas possibilidades mas será a dor de um menino mais justa que a dor de um macaco um macaquinho hein que é são as verdades né que ele vai ele não não são verdades ele questiona o tempo todo né coisas pra você é uma brincadeira de metalinguagem mas ao mesmo tempo ele ele tenta é de algum modo ele tenta pensar com o leitor fazer com que a gente pense né naquilo que está sendo dito e em todos esses parágrafos vocês veem quem leu o texto vocês vão ver que os textos eles são são parágrafos a cada parágrafo é acrescentado uma coisa existe uma divisão entre um parágrafo e o outro essa divisão é um espaço de silêncio entre uma situação possível e a outra não é ela 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 fala esse espaço em branco ele fala também né porque ele é ele é essa folha e ele a folha em branco onde a gente vai colocando ou aventando possibilidades de narrativas né então é tem muito mais pra se dizer eu acho que a Estela vou abrir só pra Estela e depois a gente volta porque temos um conto pauleira aí do para ler e ainda tem muita coisa hoje vamos lá Estela diga não é mais uma pergunta né do que um comentário porque é bom tem uma dimensão do texto em que ele nos leva a várias possibilidades agora ele sugere uma linha contínua no tempo porque no início do conto ele vai falar do cavalo picado pela cobra e no final do conto ele tá falando dos vermes que já emagreceram porque já devoraram então é um longo tempo eu fiquei pensando em quanto tempo um cavalo é devorado são meses do não acontecimento da solidão absoluta porque também quem é que disse que a solidão é só do do ser vivo né territórios também tem solidão absoluta eu acho que então um é isso é que ele sugere uma continuidade no tempo e dois eu acho que ele tá sempre falando dessa solidão absoluta a solidão e também com relação às histórias a temporalidade das histórias não é onde o silêncio é quebrado por homens que chegam aí já se monta um novo cenário com uma nova história não é e depois eles se vão ou seja tem um tempo de chegar um tempo de ir né essa é a temporalidade né das histórias todas e cada gênero trabalha de uma forma os romances de um jeito o conto de outro né os assuntos também você vai ver a diferença entre um romance e um conto qual é é que o romance ele tem um contínuo ele trabalha nessa linha horizontal um romance que começa uma história ele precisa terminar ele tem que sair de uma estação imagine uma estação de trem né ele sai de uma estação e ele vai ele tem quando ele termina ele já está em outra estação tá é assim que as histórias funcionam ele precisa chegar numa outra estação tá qualquer romance que você pega mesmo aqueles romances mais é da Calice Lispector por exemplo as novelas né que são densas são fluxo de consciência ela sai de uma de um lugar e e chega em outro o conto não tem essa preocupação até porque ele não tem necessidade de chegar em lugar algum não é o conto é uma decida ele trabalha de forma vertical num assunto é um assunto que move o conto ele é ele parte da noção de síntese sempre então você vai ter em geral um número de personagens reduzido às vezes narradores que você não sabe o nome vejam Cortázar né você não sabe o nome do personagem só sabe o nome da senhorita da senhorita em Paris nem sabe o nome na verdade dela né só eu acho que a faxineira tem nome né tá é e você vai ver também no outro ponto que nós vemos na primeira aula né também o nome não está em questão né porque o que vale no conto é o que os personagens estão simbolizando e não há uma preocupação em que eles se desenvolvam ao longo do tempo mas que eles vão se desenvolver ao longo da sua de alguma forma de transformação psicológica tá também isso acontece no romance né então essa noção é interessante de se pensar nos contos né tem essa tensão que essa uma narrativa muito muito sintética provoca na gente as coisas são ditas mas não são ditas não são conclusivas um conto não conclui nada não conclui nada né vocês vão ver todas as narrativas que nós vemos até hoje não se concluíram de fato né a carta sim você sabe que ele se desnogou né de lá mas é só aquilo se ele continuar assim então o personagem foi encontrado pela polícia três dias depois o conto acabava entendeu tem um timing pro conto existir e durar né se você ultrapassa isso ele ele se ele voltasse personagem do Cortázar voltasse entre o primeiro e o segundo andar ao vomitar o primeiro coelhinho ele voltasse voltasse pra casa dele porque ficou nervoso porque vai acabava o conto e todas as questões relativas ao conto né é muito interessante a teoria da narrativa né quando a gente pensa dessa forma gente vamos ao Rubem Fonseca tá eu vou ter que tirar uma personagem que tá aqui do meu lado porque ela tá querendo pegar minha água essa é a Maria minha gata que fica subindo aqui em cima aqui deixa eu ver o que foi tô tentando ver aqui vamos aqui no chat né Isaí Isaída ele coloca opostos em relação ainda o Cortázar silêncio e ruído homem e animal perfeito predador e presa parte da relação para a imaginação é isso é isso aí é é um conto então deixa eu ver o que que é isso que apareceu aqui na minha tela tá vamos voltar então agora para o Rubem Fonseca né você sabe onde que o Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora quase ninguém fala isso tá aqui ó Karina Gatos não vão participar da aula de literatura ela fica aqui mas ela quer pegar minha água minha terra viu Suzana minha terra né pois é ele nasceu não não ela voltou gente ela é teimosa ela quer ouvir a aula ela quer ouvir a aula vamos lá não não então vamos lá vamos lá Rubem Fonseca né ele nasceu em 1925 lá no início do século tá é a Filomena Brigitte é o nome da outra da Lucilena tá e morreu em 2020 aos 94 anos tá eu eu selecionei um videozinho de sete minutos pra vocês verem que foi feito quando ele faleceu eu achei legal interessante trazer pra vocês tá é bem interessante vocês vão gostar eu acho deixa eu ver aqui eu sou tão peraí Suzana deixa eu ver deixa eu ver tá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui só um minutinho gente tô eu aqui no meu no meu hum eu vou botar aqui eu tinha deixado essa esse vídeo lá embaixo ah tá peraí 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 pronto abri volta aqui agora vai vocês ficam ouvindo né a professora tão vai entrar tão vendo tão vendo tá então ótimo vamos começar acho que o áudio não tá saindo precisa compartilhar o som também caramba deixa eu ver alguém aí que sai Suzana o volume tá desligado você tem que puxar o volume pra direita e dar o play peraí peraí estão ouvindo? tá bom o oficial brasileiro se tornou sinônimo de um escritor mineiro recluso que conquistou gerações de fãs sendo ultra detalhista em livros como A Grande Arte Bufo e Spallanzani Agosto Lúcia McCartney e Feliz Ano Novo Rubem Fonseca Checa foi um dos mais importantes autores MTV e traduzidos para de Fischl Hammett Raymond Chandler e outros grandes nomes da literatura policial mundial com uma vida tão celebrada sua morte foi muito lamentada em 15 de abril de 2020 Rubem Fonseca morreu num hospital no Rio de Janeiro para onde foi levado após sofrer um infarto ele tinha 94 anos o som do melhor permite que a gente entenda melhor o outro A leitura, a palavra, é extremamente policêmica. Cada leitor, desde uma maneira diferente. Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e se mudou para o Rio de Janeiro quando ainda era criança. No início dos anos 50, tornou-se comissário de um distrito policial em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. E aquele período de convívio com policiais acabou servindo de matéria-prima para grande parte dos seus livros. Entre seus maiores sucessos estão Agosto, romance que tem o suicídio de Getúlio Vargas como pano de fundo e Feliz Ano Novo, best-seller que chegou a ser proibido durante a ditadura militar. Além do sucesso comercial, o autor colecionou o prêmio. Ganhou seis vezes o Prêmio Jabuti. Também recebeu o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional pelo Conjunto da Obra e o Camões, a premiação mais importante da língua portuguesa. Rubem Fonseca é considerado o maior nome da literatura policial brasileira e um dos principais autores do país. Além de uma figura de personalidade marcante, Rubem Fonseca deixou uma marca na história do Brasil por tudo o que escreveu e comunicou através de seus romances e contos. Falar que Rubem Fonseca é um dos grandes nomes da literatura brasileira pode parecer um clichê, e é. Porém, quando a gente observa que ele não só construiu uma grande obra feita de romances e contos espetaculares, como também influenciou diretamente várias gerações de escritores, essa frase ganhou de sentido. porque ele ainda não fez uma obra fechada em si mesmo, né? Ela, de fato, impactou de várias formas a literatura brasileira desde que ele começou a publicar ali no início dos anos 60. Amigo, com muita tristeza, eu vi a notícia da morte do Rubem Fonseca, que era o nosso maior autor brasileiro. Eu, algumas vezes, já pude dizer minha admiração, em meu carinho pelo trabalho dele. Rubem Fonseca influenciou uma geração, influencia muito do meu trabalho, e o que eu posso fazer nesse momento é dizer que estou muito triste e recomendar a vocês que leiam Rubem Fonseca. Sem dúvida, é um homem que imortalizou-se pela sua obra, pelos seus livros incríveis. É isso. Beijos. Muitos autores contemporâneos foram tributários dessa literatura impregnada de sangue, sexo, violência, obscenidade, urbanidade, de personagens complexos que formam uma obra síntese e de tudo que é demasiado humano, digamos assim. O secretário escrevendo é uma forma, se eu sou uma pessoa que me recebe, se eu sou um homem. E nessa vida somos todos, todos. O seu jeito recluso se tornou folclórico. Ele já não falava com jornalistas há décadas e chegou a recusar convites para participar de feiras de literatura, como a Flip em Paraty ou a de Frankfurt, na Alemanha. Nem quando recebia grandes prêmios, como o Machado de Assis e o Prêmio Camões, ele era até capaz de participar de eventos fora do país, mas aqui no Brasil ele não gostava. A coisa mais importante, meus amigos, é estar aqui em Portugal, a terra dos meus antepassados, pai, mãe, avô, avó, bisavô. O que não significa que ele ficasse preso em casa. Na verdade, ele adorava passear pelo Leblon, onde ele morava. Várias pessoas já encontraram Rubem Fonseca tomando café na padaria, conversando com pessoas próximas, que ele certamente conhecia mais, ele conversava com essas pessoas. E na Praça Antero de Quental, ele adorava árvores, ele chegou a adotar diversas árvores ali no canteiro, ele pedia pelas árvores. Quando começaram as obras do metrô ali no Leblon, no Antero de Quental, ele fez uma campanha para tomar cuidado, para não eliminarem as árvores. Então, assim, não significa essa recusão, não significa que ele não gostasse de pessoas. Pelo contrário, todos os amigos relatam histórias saborosas de convivência com a Rubem Fonseca. Eu perdi um queridíssimo amigo de mais de 50 anos, mais divertido, mais recluso. Zé Rubem tinha uma tradição curiosa, que ele era plano pessoal, pessoa engraçada, brincariona. Quando a gente perde um grande amigo, que ele disse, um divertido, querido, engraçado, de inteligente, amoroso, e ela era absolutamente amorosa. E isso as pessoas que não conheciam, mas não acreditavam que ele fosse uma pessoa assim. que ele fosse uma pessoa assim. E isso é uma pessoa que não conhecia, E eu tenho que desligar aquele, eu tenho que fazer o stop share deles lá. peraí, peraí, peraí. Muito. Espero que ele tenha saído. Gente, então, a Rubem Fonseca hoje conosco, eu tenho, se der no final da nossa leitura, porque temos pouco tempo, eu vou contar uma história, porque eu tive uma amizade telefônica com ele, e muito bonita, tá? Vou contar um evento só, tá? Mas vamos primeiro começar a leitura dos textos. Quer dizer, eu acho que as informações básicas sobre a obra dele, todo mundo conhece, né? contista, romancista, ensaísta, roteirista, o Rubem, roteirista também, e escreveu mais de 30 livros, traduzido no mundo todo, no mundo inteiro. Ele renovou o conto brasileiro, ao mostrar a realidade, a realidade violenta do país, porque essa realidade, quer dizer, ele começa a escrever lá nos anos 60, né? E ele inicia, né? No final dos anos 60 e 70, é quando a obra dele explode, atravessa o resto do século, e continua, ele continua sempre a publicar. O conto que nós vamos ler hoje é um conto retirado de um livro, foi um dos primeiros livros que eu li do Rubem Fonseca, que é o Lúcia McCartney. Até foi publicado por uma editora que não existe mais, mas que é muito conhecida, a editora do Pasquinha, as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas, eu, tá? Me, tá? Eu, devem se lembrar, as pessoas com a minha idade devem se lembrar, tá? Do Rubem Fonseca. E ele costumava dizer, o que eu acho muito importante, antes de começar a ler o conto, ele costumava dizer que toda palavra deve ser usada. E quando ele diz isso, né? Ele, me lembro disso, foi uma entrevista que ele deu, porque questionavam o Rubem por conta dos palavrões, que ele sempre usou muito, né? Era tudo muito cru. o texto dele, diálogos maravilhosos, mas é dentro daquela realidade que os personagens falavam e como eram personagens muito... Quer dizer, você tinha, assim, sexo, violência, atrás disso, policiais, prostitutas, marginais, e ele trazia essa fala desses personagens para dentro do texto, né? Então, quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse, toda palavra, as palavras que existem como expressão devem ser usadas, usadas, sobre tudo isso, sobre a linguagem. Ele foi censurado, o primeiro livro dele, ele foi censurado, depois é que começaram a entender um pouco melhor qual era a do Rubem, como é que ele costumava, qual era o estilo dele, né? Então, mas ele teve essa... Ele tinha esse traço. Então, hoje, nós vamos ler um conto que é o conto que abre o livro Lúcia McCartney, tá? E que dá, mais ou menos, quase sempre, os livros dele de contos. Os contos que abrem o livro são... Eles dão um pouco a noção para o leitor do que ele vai encontrar ali dentro, tá? Tá? Então, nós vamos ler um conto cujo título é Desempenho que ele nasce, vocês têm aí, certamente receberam, a Camila mandou, ela mandou. Então, eu vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. Agora, a Suzana vai ter que passear por os espaços. Pode pesquisar aqui. Aqui. Eu demoro, mas eu encontro, tá, gente? Eu abri várias janelas hoje, piora um pouquinho, que piora um pouquinho a minha... A minha... Três, três, três. Vamos. Estão vendo aí? Estão? Estão? Ok. Então, aqui, essa edição é uma edição é uma edição da... Quando ele já começou a publicar pela Agir. Aqui está a assinatura dele, tá? Vocês veem que é de 69, né? O livro, tá? Então, vamos aí. Eu vou aumentar um pouco a... E andar com ele. Vamos ver. É, aqui nem precisava de tudo isso copiar, mas vai lá. o desempenho. Vou falar um pouquinho sobre a natureza do texto. É... É uma luta... Uma luta livre, uma luta de boxe, tá? Narrada por dentro. O que eu quero dizer quando falo por dentro? Ela é narrada por quem está lutando, tá? Por um dos personagens que está lutando. Então, comecemos. Consigo agarrar rubão encurralando-o de encontro às cordas. O filho da puta tem base. Agarra-se... Tem um erro aqui, ó. Agarra-se... Ih, Fê. Desculpe. Eu vou começar. Consigo agarrar rubão encurralando-o de encontro às cordas. O filho da puta tem base. Agarra-se comigo, encosta o rosto no meu rosto para impedir que eu dê cabeçadas na cara dele. Estamos abraçados como dois namorados, quase imóveis, força contra força. O público começa a vaiar. Rubão me dá um pisão no dedo do pé. Afrouxo, ele se solta, me dá uma ajoelhada no estômago, um pontapé no joelho, um tapa na cara. Ouço os gritos. O público está torcendo por ele. Outro bofetão. um esporro danado nas arquibancadas. Não posso dar bola para isso, não posso dar bola para isso, não posso dar bola para esses filhos da puta chupadores. Tento agarrá-lo, mas ele não deixa. Ele quer brigar em pé. Ele é ágil. A cutelada dele é um coice. Os cinco minutos mais longos da vida são passados num ringue de vale-tudo. Quando o round acaba, o primeiro de cinco por um de descanso, eu mal aguento chegar ao meu canto. O príncipe me abana com a toalha. Pedro Vaselina me massageia. Esses putos estão torcendo por ele, não estão? Deixe isso para lá, diz Pedro Vaselina. Então, estão, não estão? Insisto. Estão, diz Pedro Vaselina. Um minuto. Estão, diz Pedro Vaselina. Não sei o que houve. Eles sempre torcem para o Boa Pinta, mas hoje a escrita não está funcionando. Tento ver as pessoas na arquibancada. Filhos das putas, cornos, veados, marafonas, cagões, covardes, chupadores. Dá vontade de tirar o pau para fora e sacudir na cara deles. Cuidado com ele. Quando você der a queda, passa a guarda dele rápido. Não fica tentando na ignorância. Ele tem base e está inteiro. E você? E você, hein? Andou fodendo ontem? Cada vez que ele te acertar um bife nos cornos, não fica olhando para a arquibancada como um cu de vaca qualquer. O que é que há? Tua mãe está lá te olhando? Presta atenção no cara, porra. Não tira o olho dele. Deixa a torcida para lá. Ouro nele. E não se preocupe com a bolachada. Não tira pedaço. E ele não ganha nada com isso. Quando te deu o último tapa e a turma do poleiro gozou, ele fez tanta firula que parecia uma bicha da Cinelândia. É numa hora dessas que você tem que pegar ele. Paciência, viu? Poupa energia que você está meio jogado fora, diz Pedro Vaselina. O gongo bate. Estamos no meio do ringue. Cubão faz uma ginga de tórax na minha frente. Os pés plantados, movimenta as mãos, esquerda na frente, direita atrás. Fico parado olhando as mãos dele. Vá! O pontapé me pega na coxa. na coxa. Vou para cima dele. Plaft! Uma porrada na cara quase me joga no chão. Olho para a arquibancada. O som que vem de lá parece uma chicotada. Sou uma besta. Que merda! Se eu continuar plafed, dando bola para esses chupadores, vou acabar me fudendo em copas. Plaft! Bloqueia, bloqueia! Ouço Pedro Vaselina. Minha cara deve estar inchada. Sinto uma certa dificuldade em ver com o olho esquerdo. Levanto a esquerda. Bloqueia! Blam! Uma cacetada canhota me acerta no lado direito dos cornos. Bloqueia! A voz de Pedro Vaselina fica fina como a de uma mulher. Levanto as duas mãos. Bum! O chute me pega na bunda. Cubão gira e de costas me acerta o pé no pescoço. Das arquibancadas vem um som de onda do mar quebrando na praia. Com um físico desses você vai acabar no cinema. Mulheres, morango com creme, automóvel, apartamento, filme em Tecnicolor, dinheiro no banco. Onde é que está? Onde é que está? Corro pra cima dele. Onde é que está? Corro pra cima dele de braços abertos. Vum! O balão me está a tela. Cubão pula em cima de mim. Vai montar. Estou fugindo. Rastejo, cobra, minhoca pra debaixo das cordas. O juiz separa. Fico deitado, flutuando, na vaia e injeção de morfina. Gong. Estou no meu córner. Nunca te vi tão mal no físico e na técnica. Fudeu hoje? Anda tomando bolinha? É a primeira vez que um lutador da nossa academia foge por debaixo das cordas. Você está mal. O que é contigo? É assim que você quer lutar com o Carlson? Com o Ivan? Você está fazendo um papel ridículo? Deixa ele, diz o príncipe. Pedro Vaselina. Ele vai ser estraçalhado conforme for a coisa nesse round. Eu vou jogar a toalha. Puxo a cara de Pedro Vaselina pra perto da minha. Digo cuspindo nos cornos dele. Se você jogar a toalha, seu puta, deve ser seu puto aí. Eu te arrebento. Enfio um ferro no teu cu. Juro por Deus. O príncipe joga um monte de água em cima de mim pra ganhar tempo. Gong. Estamos no meio do ringue. Tempo, segundos, diz o juiz. Assim, molhado, não vai. Não faz mais isso, não. O príncipe me enxuga fingindo pressa. Segundos, fora, diz o juiz. Novamente, no meio do ringue. Estou imóvel. Meu coração saiu da garganta. Voltou para o peito, mas ainda bate forte. Rubão ginga. Olho bem o rosto dele. O cara está com a moral. Respira pelo nariz sem trincar os dentes. Não há um músculo tenso no seu rosto. Sujeito apavorado fica com um olhar de cavalo, mas ele está tranquilo. Mal se vê o branco do seu olho. Muito rápido, faz uma negaça, ameaça. Eu bloqueio, recebo um pisão no joelho, uma dor horrível. Mas ainda bem que foi de cima para baixo. Se fosse no horizontal, quebrava a minha perna. Azul. O tapa no ouvido me deixa surdo de um lado com o outro ouvido. Escuto a corja delirando na arquibancada. O que foi que eu fiz? Eles sempre torceram para mim. O que foi que eu fiz para esses escrotos, engolidores de porra, plafot, plafot, plafot. Ficarem contra mim, um físico desses, você vai acabar no cinema. Leninha, onde é que está você, sua puta? Vou recuando, parto com as costas nas cordas. Cubão me agarra. No chão, guincha Pedro Vaselina. Eu ainda estou bloqueando e já é tarde. Cubão me dá uma ajoelhada no estômago, se afasta. Pela primeira vez, fiquei imóvel, a uns dois metros de distância, me olhando. Deve estar pensando em partir para uma finalização. Estou zonzo, mas ele é cauteloso. Quer ter certeza? Sabe que no chão eu sou o melhor e por isso não quer se arriscar. Quer me cansar primeiro. Não vai no escuro. Sinto uma vontade doida de baixar os braços. Meus olhos ardem de suor. Não consigo engolir a gosma branca agarrada na minha língua. Levanto o braço, armo uma cutelada, ameaço. Ele não mexe. Dou um passo à frente. Ele não mexe. Dou um passo à frente. Ele não mexe. Ele dá um passo à frente. Nós dois damos um lento... Peraí, peraí. Dou um passo à frente. Ele não se mexe. Dou outro passo à frente. Ele dá um passo à frente. Nós dois damos um lento passo à frente e nos abraçamos. O suor do corpo dele me faz sentir o suor do meu corpo. A dureza dos músculos dele me faz sentir a dureza dos meus músculos. O sopro da respiração dele me faz sentir o sopro da minha respiração. Rubão me abraça sobre os meus braços. Eu tento uma gravata. Ele coloca a perna direita por trás da minha perna direita. Tenta me derrubar. Minhas últimas forças. Leninha, coitada. O cara vai me derrubar. Tento me agarrar nas cordas como um escroto arreglador. O tempo não anda. Eu queria lutar no chão. Agora quero ir para casa. Leninha. Caio de costas. Giro antes da montanha dele. Rubão me pega na gravata e me mobiliza. Tum, tum, tum. Três joelhadas seguidas na boca e no nariz. Gongo. Rubão vai para seu canto debaixo de aplausos. Pedro Vaselina não diz uma palavra. Um rosto triste e de segundo de perdedor. É fogo, meu chapa, diz o Pedro, limpando o meu suor. É foda, respondo. Um dente balança na minha boca, preso apenas na gengiva. Meto a mão, arranco o dente com raiva e jogo na direção dos chupadores. Todos vaiam. Não faz isso, não, diz Pedro Vaselina, dando água para eu bochechar. Não adianta provocar. Puspo fora do balde a água vermelha de sangue para ver se caia em cima de algum chupador. Gongo. Ao centro, diz o juiz. O bão está inteirinho e eu estou podre. Nem sei em que round estamos. É o último, o último ou penúltimo. O rubão vai querer me liquidar agora. Parto para cima dele para ver se acerta uma cabeçada no seu rosto. O bão se desvia, me segura entre as pernas, me joga fora do ringue. Os chupadores deliram. Tenho vontade de ir embora. Se fosse valente, ir embora de calção mesmo. Para onde? O juiz está contando. Ir embora. Há sempre um juiz contando. Automóvel, apartamento, mulheres, dinheiro. Sempre um juiz. Piolet, de 80 quilos. Rosca de 40. Vida dura. O bão está me esperando. O juiz está com a mão no peito dele para que não me ataque no momento em que estiver voltando. Estou mesmo fundido. Me curvo. Entro no ringue. Ao centro, diz o juiz. O bão me agarra, me derruba. Rolamos pela lona. Ele fica preso na minha guarda, entre as minhas pernas, com a cara no meu pau. Ficamos algum tempo assim, descansando. O bão projeta o corpo para frente e acerta uma cabeçada no meu rosto. Sangue enche a minha boca de um gosto doce, adocicado. De um gosto doce, engelado. Desculpem. Bato com as duas mãos espalmadas nos seus ouvidos. O bão desce um pouco o corpo. Subitamente, ele ultrapassa a minha perna esquerda numa montada parcial. Estou fudido. Se ele completar a montada, estou fudido e mal pago. Fudido e trumbicado. Fudido e estressalhado. Fudido e acabado. Ele faz uma pequena parada antes de tentar a montada, definitivamente. Fudido, fudido. Dou uma virada forte. Rolamos pela lona. Paramos. Puta que pariu. Comigo montado, montada completa em cima dele. Puta que pariu. Meus joelhos no chão. O tórax dele entre as minhas pernas imobilizado. Montei. Puta que pariu. Montei. Alegria, alegria. Vento quente de ódio da corja que ria de me ver apanhando na cara. Canalha de chupadores. Putos, escrotos, covardes. Golpeio a cara de Rubão bem em cima do nariz. Um, dois, três. Agora na boca. De novo no nariz. Pau, cacete, porrada. Sinto o osso quebrando. Rubão levanta os braços para tentar impedir os golpes. Sangue começa a brotar de toda a sua cara. Da boca, do nariz, dos olhos, dos ouvidos, da pele. A chave de braço, a chave de braço, grita Pedro Vaselina, enfiando a cabeça por baixo das cordas. É fácil dar uma chave de braço numa montada para se defender. Quem está embaixo tem que botar os braços para cima. Basta cair para um dos lados com o braço dele entre as pernas. O sujeito é obrigado a bater na lona. Um silêncio de morte no estádio. A chave de braço, grita o príncipe. Rubão me oferece o braço para acabar com o sofrimento, para ele poder bater no chão desistindo. Desistir na chave é digno. Desistir debaixo de pau é vergonhoso. Os chupadores e putas fizeram silêncio. Gritem! A cara de Rubão é uma pasta vermelha. Gritem! Rubão fecha os olhos, cobre o rosto com as mãos. Homem montado, não pede pinico. Rubão deve estar rezando para desmaiar e acabar tudo. Já viu que eu não vou lhe dar a chave da misericórdia. Corja! Minhas mãos doem, bato nele com os cotovelos. O juiz se agelha. Rubão desmaiou. O juiz me tira de cima dele. No meio do ringue, o juiz levanta meus braços. As luzes estão acesas de pé nas arquibancadas. Homens e mulheres aplaudem e gritam o meu nome. Levanto os braços bem alto, bem no alto. Dou pulos de alegria, os aplausos aumentam. Dou saltos, aplausos cada vez mais fortes. olho como ouvido à arquibancada, cheia de admiradores e curvo-me enviando beijos para os quatro cantos do estádio. Que tal? Está todo mundo com os olhos desse tamanho. Vou dizer para vocês assim... Leitura intensa, né? Maravilhosa. É um conto até difícil de ler, não é? Esse boxeador é a reencarnação do Álvaro de Campos. Ah, do Álvaro de Campos, é? Ai, meu Deus. Ai, não tanto, né? Estou aqui pensando no Álvaro de Campos, né? Estou aqui pensando. Que coisa, né? Bom, se vocês... Eu gosto muito de fazer, eu faço sempre o que eu acho bom para todo mundo entender qual é a do conto, né? Aquela síntese, né? Aquela breve síntese do texto, né? Então, a gente pode dizer que... Em três linhas, talvez, né? Que essa é a história de uma luta de boxe, né? Boxe. Enfim. Onde o personagem começa perdendo e acaba ganhando, tá correto? Correto? Sabe? Bom, essa é a síntese, tá? Mas é só isso? Não. Essa síntese serve apenas para vocês tirarem uma foto. É assim que a gente lê. É importante você tirar uma foto do texto. Essa síntese, ela faz um pouco esse papel, tá? E você assiste essa luta por dentro. Eu aposto que poucas pessoas aqui assistiram, lutaram boxe, por exemplo, né? Você provavelmente não, né? Ninguém aqui luta. Tem alguém que lutou? Não sei, acho que não. Tem uma mulherada danada sempre nas aulas. As mulheres não ficam afim. Mas você vê, você percebe o que significa uma luta dessas que você aprecia, às vezes, na televisão, né? E ele te faz mergulhar nelas. Esse conto é um mergulho no mundo do ringue, do vale-tudo. E é um mergulho na ação do ringue e na linguagem do ringue. Então, é um mergulho linguístico também. É como ele diz, né? Ele diz assim, toda palavra tem que ser usada. Toda palavra tem que ser usada. E tem que ser usada para dar ao texto, não é? Uma lógica interna, né? Uma coisa é você dizer que um personagem bateu no outro, deu uma bufetada no outro. Outra é você viver essa experiência por dentro. E viver essa experiência por dentro significa viver com a linguagem de quem está lutando, que é a linguagem do ringue. É nesse aspecto que é o mais incrível que o Rubem Fonseca renovou a linguagem do conto brasileiro e da narrativa brasileira. E com muita coragem. Muita coragem, não é? Então, você tem uma luta violenta, violenta, está aqui, você acompanha as onomatopeias, né? Plaft, plaft. Aí vai pau, cacete, porrada. É isso que se passa no conto, né? E você vai... E no frenesi, não há, por exemplo, você não tem, assim, parágrafos, né? Você não tem quase pontuação, porque a linguagem... Aí vamos entrar naquela nossa história bacana, tá? A linguagem imita aquilo que ela está contando. não dá para fazer pausa, ponto, porque a pausa é só no ringue, aqueles intervalos de ringue. Enquanto eles estão lutando, não há possibilidade. Ele só narra mais vagarosamente nos intervalos, porque é nos intervalos que eles descansam, não é? Então, ele só pensa, o que é quem está pensando, é o fluxo de consciência do narrador, ele só pensa nos intervalos. Olhem que interessante. A gente vai lendo, 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 né? Aqui a Bebel, né? Toda palavra tem que ser usada e nesse ponto, na luta, o palavrão é... Senão, não é ringue. Senão, não é. Assim como cada profissão tem o seu jargão médico, né? Você não... Você tem o jargão médico, a linguagem... Aqui é o ringue. Ele vai e utiliza isso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta mais capciosa sobre esse texto. Nós estamos com um texto... Ah, uma coisa importante, antes de fazer essa pergunta, para vocês irem se aproximando, né? Vejam a questão do tempo, né? Em geral, essas lutas, elas demoram uma hora mesmo, ou, não sei, 40 minutos, digamos, que demorem, com intervalo, talvez, um pouco menos, um pouco mais, eu não entendo muito do box, né? Eu já entendi mais uma época, mas depois eu já esqueci tudo isso. Até porque eu fiquei muito intrigada com esse texto. E vocês vejam só que ele consegue resumir em três páginas e meia. Ele conta para você com toda a intensidade possível. Você começa a ler e é como se... você sente absolutamente tudo, né? E as imagens todas, né? Ele cuspir com os dentes, jogar o dente para a plateia, não sei se vocês se deram conta disso, porque eu estava lendo rápido, porque era assim que eu tinha que ter... Eu tinha que ter lido desse jeito, não leva para eu ir muito devagar, senão vocês não iam entender o tempo dessa luta. É uma luta com princípio, meio e fim. Tem alguns personagens ali, né? Você não sabe o nome do personagem principal, mas o adversário é o Rubão. Parece que tem uma namorada, que é a Leninha, né? Que ele, quando está mal, ele pede socorro para a Leninha, né? E ele pede socorro por algumas razões que eu fico, às vezes, tentando... É... É... Assim, imaginar, não é? Agora, é um conto violento. Todo mundo concorda? Levanta só a mão, só para eu ver se tem... Assim, com a mão, você não precisa com aquela mãozinha. É um conto violento, né? Certo? É violento. É violento. É... É... Engraçado que, no começo, eu achava violento, mas depois, eu comecei a ver essa linguagem erótica. Essa linguagem em que eles se abraçam, se agarram. Tem momentos em que eles se aproximam como dois namorados. Ele até diz que estamos abraçados como dois namorados. E fica tão interessante porque é uma linguagem violenta e, ao mesmo tempo, tem um erotismo muito forte ali. Querem dar uma olhada, uma espiada no texto? Vamos lá? Vamos? Quer falar, Ivone? Está sem som. Agora, peguei. Eu vi, né? Eu vejo como um texto, né? Com a linguagem de violência. É um conto violento, sim, mas erótico também. Mas eu achei... Já que você vai voltar ao texto, eu gostaria que você mostrasse também a parte que faz a analogia com relação ao juiz. Não é somente o árbitro ali que, com relação à luta, ele fala de outro tipo de julgamento presente da pressão da sociedade. Eu vi assim também. Não só... Aí, você voltando ao texto, eu queria voltar nessa parte aí também. Por favor. Tem alguns elementos só. Eu vou mostrar, né? Tem alguns elementos, né? Ele começa narrando, vocês veem que a plateia... É uma atividade tão terrível essa, né? Porque só quem ganha é que... É que leva a vantagem da plateia. A plateia muda, né? Ela torce para quem está ganhando e não interessa se o outro está sendo exterminado no ringue, não é? E, no final, ele que estava sendo xingado pela plateia e tal, ele acaba se sentindo amado, né? Jogando beijos para os quatro cantos. Tem uma questão aí de desempenho da plateia muito interessante. Depois a gente vai ver. Mas eu vou mostrar, voltar aqui para o texto. Eu quero que você me diga qual a parte... Porque tem vários momentos em que ele fala do juiz. É no final? É no começo? Como é um texto? É no meio. Meio, meio. Não é no começo, não. Meio. Aqui... Aqui você tem... Onde que você está vendo? É que eu queria ver bem... Onde você pegou a... Aqui. Rubão está inteirinho ou estou podre? Nem sei em que round estamos. É o último? Último ou penúltimo? O Rubão vai querer me liquidar agora. Parto para cima dele para ver se acerta uma cabeçada no seu rosto. O Rubão se desvia, me segura entre as pernas e me joga fora do ringue. Chupadores deliram. Tenho vontade de ir embora. Se fosse valente, ir embora de calção mesmo. Para onde? O juiz está contando. Ir embora. Há sempre um juiz contando. É isso? Automóvel, apartamento, mulheres, dinheiro. Sempre um juiz. Pulei de 80 quilos, rosca de 40, vida dura. E está falando, sim, claro, do momento. O juiz está sempre contando. E ele tendo que se exercitar. Rubão está me esperando. O juiz está com a mão no peito dele para que não me ataque no momento em que estiver voltando. Estou mesmo fodido. Me curvo, entro no ringue. Ao centro, diz o juiz. Rubão me agarra, me derruba. Rolamos pela dona. Ele fica preso na minha guarda. Agora vamos entrando nessa parte. Mas, na verdade, é todo o conto. Tem essa pegada. Nesse parágrafo aqui, nessa sequência, há sempre um juiz contando. Automóvel, apartamento, mulheres, dinheiro. Sempre um juiz. Esse um juiz já não é o mesmo juiz que pede centro. Ele é o centro do ringue. É, aí eu acho que talvez seja o mesmo. Porque é o juiz que determina quando ele vai levantar, quando ele não vai. Ele é que diz que jogada, que... O que os limites, ele que estabelece os limites para ele, esse sonho dele de ir parar no cinema, morangos com creme, não é? Mulheres, morango com creme, não é? Um carro, ele fala isso lá no início, o sonho dele, não é? Que é a realidade dessas lutas de vale tudo, não é? Essas pessoas que lutam, elas têm esse desejo de sucesso, um enriquecimento que vai trazer a eles essa vida que eles... Para eles, o máximo da representação, no caso da comida, morangos com creme. Vamos ver lá em cima, ó. Aqui no final. Com um físico desses, estou mostrando aqui, com um físico desses, você vai acabar no cinema. Mulheres, morangos com creme, automóvel, apartamento, filme em tecnicólogo, dinheiro no banco. Onde é que está? Corro para cima dele. Aí ele entra já com a realidade do jogo, da luta, não é? O juiz fica deitado, flutuando, vai a injeção de morfina. Então, aqui é a realidade do ringue, dos sonhos de quem trabalha nisso, não é? Mas vamos voltar lá para eles. Vamos voltar. Eu estou tentando, vou procurar aqui. Vou entrar aqui. Estou zonzo. Estão vendo a minha setinha? Estou vendo a minha setinha? Estou vendo o meu caso. Pelo amor de Deus, eu estou tentando. É, Viginar. Meu Deus. Gente, quem... Não, fecham o microfone, quem está com o microfone aberto. Desconcentra, desconcentra. Vamos lá. Estou zonzo, mas ele é cauteloso. Ele diz que ele vai partir para uma finalização. Estou zonzo, mas ele é cauteloso. Quer ter certeza. Sabe que no chão eu sou o melhor. E por isso não quer se arriscar. Quer me cansar primeiro. Não vai no escuro. Sinto uma vontade doida de baixar os braços. Meus olhos ardem de suor. Não consigo engolir a gosma branca agarrada na minha língua. Levanto o braço, armo uma cautelada, ameaço. Ele não se mexe. Dou um passo à frente. Ele não se mexe. Dou outro passo. Isso é uma dança, tá? Dou outro passo à frente. Ele dá um passo à frente. Nós dois damos um lento passo à frente e nos abraçamos. O suor do corpo dele me faz sentir o suor do meu corpo. A dureza dos músculos dele me faz sentir a dureza dos meus músculos. O sopro da respiração dele me faz sentir o sopro da minha respiração. Rubão me abraça sobre os meus braços. Eu tento uma gravata. Ele coloca a perna direita por trás da minha perna direita. Tenta me derrubar. Minhas últimas forças. Leninha, coitada. Bom, enfim. Estou aqui só brincando um pouco com vocês, tá? O cara vai me derrubar. Tento me agarrar nas cordas como um escroto arreglador. O tempo não anda. Eu queria lutar no chão. Agora eu quero ir para casa. Leninha. Caio de costas. Giro antes da montanha dele. O bom me pega na gravata, me imobiliza. Tum, tum, tum. Três jogadas. Desjoelhadas, seguidas na boca e no nariz. Gonzo. É um meio, não é? Porque é engraçado. Sempre que eu leio esse conto, gente, eu fico... E sempre que eu via na TV, eu nunca fui a uma luta de vale tudo, né? Eu sempre olhando aqueles homens se agarrar, né? Eles se agarram, né? Aquilo sempre me deu, assim, uma sensação de que tinha alguma coisa a mais naquilo, né? Um desejo, né? De agarrar alguma coisa. Quando eu li esse conto do Rubem, que está tão bem descrito, né? Tão bem maravilhoso, assim, na linguagem e no modo de narrar, né? Ele vai por parágrafos, mas parágrafos sem uma pontuação, apenas com esses travessões marcando as observações, né? E que eu logo percebi nessa linguagem, não é? Que ele... A linguagem... O desempenho dessa linguagem é o desempenho da luta e, ao mesmo tempo, não há como não pensar numa relação sexual. Certo? Continuemos. Sangue enche a minha boca de um gosto doce e enjoado. Bato com as duas mãos espalmadas nos seus ouvidos. Rubão desce um pouco o corpo. Subitamente ultrapassa a minha perna esquerda numa montada parcial. Estou fudido. Inclusive, o próprio... O próprio... A linguagem, né? Aqui, né? Fudido. Fudido e trubicado. Fudido e mal pago. Fudido e trubicado. Fudido e estraçalhado. Fudido e acabado. Ele faz uma pequena parada antes de tentar a montada definitiva. Fudido. Fudido. Dou uma virada forte. Rolamos pela lona. Paramos. Puta que pariu. Comigo montado, montada completa em cima dele. Puta que pariu. Meus joelhos no chão, tórax dele entre as minhas pernas imobilizados. Montei. Puta que pariu. Montei. Alegria, alegria. Vento quente de ódio da corja que iria me ver apanhando na... Que iria de me ver apanhando na cara. Canalha de chupadores. Putos, escrotos, covardes. Golpeio a cara de Rubão bem em cima do nariz. Um, dois, três. Agora na boca. De novo no nariz. Pau, cacete, porrada. Sinto o osso quebrando. Rubão levanta os braços para tentar impedir os golpes. Sangue começa a brotar de toda a sua cara. E aí ele vai até imobilizar e o outro se render. Tá? Mas eu tô vendo que tem gente agora querendo falar. Alguém quer... Alguém quer falar sobre algum trecho desse texto? Pode falar. Vou deixar ele aí na tela. Você falou dessa analogia com o encontro sexual, né? Eu acho que certamente tem uma coisa que explica o conto. Eu nunca lutei luta livre. Mas eu sempre fiquei pensando se aquilo era de verdade mesmo ou se tinha alguma fanfarronice. Porque se apanhava tanto e de repente os papéis viravam. O que eu acho que tem aí de unido, né? De fundido com a atenção sexual é a alta excitação. Porque só num alto grau de excitação você sequer se sente o dente que você cuspiu. Quando falou no dente eu já me pensei aqui, sabe? Querendo pegar uma toalha. Você não aguenta e você não dá essa virada que ele deu. Ele sabe que ele entrou mal. Ele sabe que ele tava... Em todos os primeiros rounds ele tava todo errado. Ele tava desmotivado. Ele não tava centrado. Mas tem alguma coisa nessa luta que pra mim tá ligada a essa alta voltagem de excitação que faz com que ele possa dar uma virada mesmo todo sem dente e fazer da cara do outro uma massa de sangue e ganhar... E virar a mesa, né? Virar a mesa e ganhar o que ele queria, né? Que era a parte dos outros, né? Aqui é o pessoal falando. Amara, eu senti essa tensão sexual no ar. Tem isso, né? Agora, o que eu acho bem interessante é essa forma de você contar, mostrando o desempenho dos dois personagens, né? E como esse desempenho está invertido. Como é que ele se inverte, né? Que é interessante também, né? Você pensar que nem toda luta... Nem toda luta é feita pra ganhar. Mas, né? Se você não ganha todas as lutas, né? Aqui não... A escrita não estava funcionando no começo. Mas ela funciona no final. Eu acho interessante. E a linguagem vai acompanhando um pouco essa inversão. Muito, na verdade, essa inversão. Fala, Beth. Sim, pegando, seguindo o comentário da Estela, eu acho que, talvez, não sei, lendo a cabeça dele, as intenções, não sabemos, ele usa essa metáfora, as metáforas sexuais, e se você imaginar, não é? Se você tirar o rinque e você colocar, em vez do rinque, uma cama, o que for, sofá, e usar certos verbos, realmente a gente entra nessa linguagem e nesse todo esse campo semântico. Mas, será que ele não usou isso como recurso para retratar a coisa? Porque ele não está escrevendo. Eu acho que ele imagina que essa leitora não esteja familiarizada com o rinque, com a luta, com nada disso, como nós não só não estamos, como eu não aprecio nem um pouquinho. Então, talvez ele queira dizer isso para alcançar, para nos dar ideia daquela... Daquela força, daquela... Chega a ser animalesco, chega a ser animalesco, não é? Uma selvageria, uma selvageria, não é? Exato, uma selvageria. E outra coisa que eu ia falar... Perdão. Em relação ao final, que você bem observou que ele ganha, mas a gente não sabe o que vai acontecer no final, então, tem esse alimento também da surpresa, que eu acho que, para mim, foi o que praticamente me prendeu para chegar até o final, né? Ele vai levar uma porrada definitiva, vai acabar com ele, ou ele vai... ou vai ser um nocaute do outro, do Rubão. Então, então, era isso. Eu acho que... Ah, e também os verbos que ele usa, né? No presente, ele está no presente o tempo todo. Eu acho que isso também, essa forma gramatical do presente, converge muito para a ação do personagem, né? Ele está o tempo todo, a coisa está acontecendo, e ele está narrando ao mesmo tempo, é isso, é só. É. Aí, pensando, pensando, mas é, tem muita coisa, né? Você vai ver um tempo, assim, narrativo acelerado, você vai ver, quer dizer, é muito, ao mesmo tempo, é muito visual, né? Tudo muito visual, enxerga a luta, né? E gráfico, né? Visual e gráfico. Se fosse uma foto, uma foto, só que é uma foto por dentro, né? É muito típico de toda a literatura do Rubem Fonseca. Tem um ponto dele, olha aqui, ele já tinha avisado ao leitor que ele era o melhor no chão. Quando eles foram para o chão, eu já... Aí eu não consigo ver o que que ela... Daqui a gente consegue, não consegue ler tudo. Assim, quando eles foram para o chão, eu já imaginei que haveria uma mudança. Essa é a Cíntia fazendo a observação, né? Tá. Então, né? Então, você vai ter a... A literatura dele é assim. Um dos contos mais famosos do Rubem Fonseca é que está em... É passeio noturno, né? Que está em Feliz Ano Novo. É a história de um homem, eu acho que essa é tão popular. Esse texto é tão conhecido. É a história de um homem. Estou pensando uma outra coisa a mais para vocês saírem daqui e procurarem o Rubem Fonseca. Eu sei que não é tão lúdico, mas eu acho lúdico... Não é possível que não seja... Vocês não pensem que é lúdico você trabalhar a linguagem dessa forma. Para mim, é um espetáculo. Porque é dificílimo fazer isso, né? Para dar, assim, lógica interna, coerência, né? Coerência é aquilo que você está narrando. Se é um ringue, vamos ao ringue. Se é um hospital, vamos ao hospital. Se é uma prostituta, vamos à prostituta. A linguagem é que faz o texto. É a linguagem que erige esse... Coloca em pé esse texto. Então, ele faz muito isso. Agora, voltando ao passeio noturno do Rubem Fonseca. É a história de um homem de classe média alta que todo dia chega na sua casa, tem um carrão, ele coloca na garagem, chega em casa, está a mulher bonita, com os dois filhos, com a mesa posta, eles jantam, eles perguntam como é que foi o dia, né? Depois, depois, tomam um café, depois do jantar, a mulher senta para ver a televisão, os filhos vão dormir, sei lá, e ele sai para um passeio e toda vez ele planeja, ele mata uma pessoa, ele atropela a pessoa e depois volta para casa. É um conto de duas páginas. Ele escolhe alguém e atropela. Inclusive, quando ele vai embora, ele chega a ouvir na hora os barulhos dos ossos sendo quebrados. E ele volta para casa e vai dormir. Esse é o passeio noturno. É um dos mais famosos. Há muitos anos atrás, quando eu fiz um projeto lá no CCBB, das rodas de leitura, eu pedi, quer dizer, nós tínhamos rodas de leitura oito a dez vezes por mês lá. E eu fazia, assim, temáticas. Então, era um mês todo, histórias de terror e de crime. E levei esse conto para quem fez a leitura e a interpretação do conto foi a Vera Figueiredo. Vera Figueiredo, que é uma grande especialista em Rubem Fonseca. Mas eu levei atores para lerem o conto, os contos daquele mês. E sabe quem foi que leu esse conto, passeio noturno, do Rubem Fonseca? o Ítalo Rossi. Com aquela voz dele, aquele vozeirão, ficou muito bom, mas ficou muito bem feito aquilo. Mas, enfim, alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Eu gostaria, professora, que a senhora comentou do seu encontro telefônico com o Rubem Fonseca. Eu quero saber, estou curiosa. Eu vou fechar, então, o Rubem Fonseca. Eu gosto muito mais do Rubem Fonseca contista do que romancista, embora ele seja genial. Ele escreveu três livros, pelo menos, romances, agosto. Um outro livro foi Bufo e Spallanzani, que, além de violento, ele é engraçado. É um pouco engraçado. Dá para fazer um filme. Foi filmado, eu acho que esse conto do Fonseca, do Rubem, foi filmado. Então, é isso. Um elemento, agora, só trazendo, que eu queria falar também sobre esse conto, é a unidade e a coesão do conto. Não tem nada que distraia você para fora do ringue. Repararam? Só, por acaso, Leninha, os morangos com creme, e o cinema, mas tudo concentrado dentro do ringue. Esse é um efeito importante para quem escreve contos, que é o princípio dessa concentração de elementos que faz com que o leitor não saia daquele universo criado, que é um universo que tem que ter verossimilhança, que tem que ser verossímil. Para ser verossímil, tudo, de alguma forma, tem que estar voltado para aquilo que se quer narrar. Então, é uma luta em que a linguagem imita a luta, a própria luta. Certo? É isso. Um dos traços do Rubem Fonseca, o mergulho na vida urbana. Ah, maravilha, Mara! A Mara, olha, botou ali. A plateia é isso mesmo, Mara. Lembra o coro do teatro grego. Exatamente. Exatamente. Aqueles, como é? Putos, marafonas, como é? Corja, né? Chupadores, né? Ele joga tudo no alto, né? Exatamente. Olha a riqueza que ficam as leituras, né? A minha monografia foi sobre o conto inimigo de Rubem Fonseca. Olha, a Karina, a Karina é obcecada por ele. Deixa eu ver o que ela terminou de dizer. Sou um pouquinho obcecada por ele desde os meus 19 anos. Maravilha, Karina. Então, a Karina conhece bem isso que eu estou comentando com vocês, né? Então, é isso. Eu já quero saber do que você conversou com ele. Eu estou tão bobinha, mas é bonitinho. É bonitinho. Eu já me considero um livro autografado por ele. E eu acho que eu já me senti, assim, muito sortuda de ter um livro autografado, mas não conheço o pessoal. Eu não tenho um livro autografado por ele. Eu falei, nós somos amigos telefônicos. quando eu fazia lá essas rodas de leitura, o meu sonho era levar o Rubem Fonseca às rodas de leitura. Nunca consegui. Mas, quando eu... Mas eu ligava para ele e nós conversávamos, né? Então, às vezes, eu ligava de vez em quando e eu sempre dizia, e aí, como é que está? Não vai? Você só vai só no exterior? Porque no exterior, quando ele ia para Portugal, para outros lugares, ele participava das feiras e falava. No Brasil, ele nunca foi a nenhuma, né? Então, eu cobrava dele. Quando eu ligava, ele dizia, ah, não, Suzana, não vou. Vamos conversar. Eu prefiro conversar com você, mas não me fala de ir para lá que eu não vou. E aí, a história bonita, assim, que eu tenho uma gratidão secreta por ele, secreta não, porque depois eu agradeci a ele pessoalmente, foi que em 94, eu sou escritora, assim, meio bissexta, mas sou, tá? Escrevo poesia, escrevo literatura infantil, já, ensaios e tal, mas em 94, eu estava em casa e recebi um telefonema do Rubem. ele ligou e disse, Suzana, olha, eu estou aqui conversando, uma amiga, conversando não, uma amiga minha de Berlim me ligou porque queria fazer um contato com você. Ela falou assim, ela vai ter a Feira de Frankfurt e ela é crítica literária, eu até esqueci o nome dela, mas eu vou lembrar, uma professora de lá, né? E selecionou os seus poemas para serem traduzidos e, para você ir, eu fui com um grupo de 18 escritores brasileiros, alguns bem conhecidos hoje, fica mais conhecido ainda, e eram 18 escritores selecionados e alguns poetas e a maioria romancistas e ele fez a ponte, o nome dela é Ute Hermans, Ute Hermans, e então foi através dele que eu soube que eu seria convidada para ir à Alemanha, eu fiquei tão feliz porque, veja só, eu sou uma poeta bissexta, né? E não estou aí na mídia, na época até quando eu publicava, estava mais, publicava mais, eu não tenho publicado quase nada, e ele fazer essa ponte bonita, né? Com a Ute Hermans de lá. Ele falou assim, ela me perguntou se eu te conhecia, eu falei, não, conheço, eu posso fazer a ponte entre vocês, e aí foi que, aí foi muita coisa, porque eu comecei, inclusive, com essa de convite para ir para a Alemanha, que eu não conhecia, né? Comecei a estudar alemão, acabei fazendo oito períodos de alemão, depois, e depois eu brincava muito com ele, agora eu vou falar alemão com você, você é culpado, né? E depois foi isso, né? Foi uma lembrança bonita, né? De uma autora bissexta, que teve esse encontro com ele, e a brincadeira era sempre essa, assim, não, não, não vou, não. Eu ligava, oi, Rubem? Aí ele falava, eu já disse que eu não vou, eu falei, mas eu não liguei pra falar, às vezes eu ligava pra perguntar alguma coisa sobre o conto, algum conto dele, né? Eu insistia muito, ele nunca foi, ele não ia mesmo, aqui no Brasil. E ele falava sobre os contos? É, alguma coisa. Hã? Ele falava sobre os contos, ele, isso ele respondia? Respondia, pelo telefone, ele era, ele era, como até falou, o Zuenir Ventura, ele tem razão, ele era divertido, ele era muito divertido, a gente olha a cara dele, assim, parece um homem sério, né? Um homem carrancudo, né? Inclusive ele me lembra meu pai, meu pai tinha aquele rosto, era careca, né? Assim, exatamente aquilo. Eu falei, uma vez eu falei, você me lembra meu pai, ele falou, ah, essa não, essa não. A minha experiência foi um pouco diferente, eu era do Orkut, com unidades, todas eu fazia parte e ficava lá defendendo e argumentando, aí o neto dele entrou uma vez e falou, assim, que admirava ter ele e ter tantos fãs, e que ele não tinha Orkut, mas ele gostava de saber que tinha tanta gente que lia ele. E aí, eu não acreditei que era neto do Rubinho Conteca, mas eu falei, quero ser sua amiga, né? E comecei a conversar com o rapaz. E ficam os amigos, assim, a gente é amiga até hoje, isso, Facebook, a gente trocava e-mail, e aí, nesses anos, né, de amizade, olha, demorou uns 15 anos, assim, pra eu falar pra ele, olha, eu nunca te pedi nada, porque nunca nem sabia se era verdade, se você era neto ou não do Rubinho Conteca, sabe? Porque ele, eu podia ser um mentiroso, né? Assim, mas como ele sabia, tudo eu gostava, tudo, eu sabia coisas, às vezes, do avô dele, que ele falava, você sabe coisas do avô primeiro que eu, às vezes, assim, de notícia que saía, de livro, e aí, eu falei pra ele, ah, então, eu quero um livro autografado, o próximo que vai sair, aí ele falou, não, por esses anos todos que eu vejo com você, eu vou pedir pra ele, e assim, eu consegui, sim, mas eu nem acredito, às vezes, eu falo, eu não acredito que eu tenha esse livro, porque, eu sei que o Rubinho Conteca não dava uma entrevista, não falava com ninguém, e não, nem autógrafo, assim, eu não sei, o que o levo dele falou, é uma louca que te segue, que te persegue. Maravilha, Gaila, eu quero conhecer a sua tese, viu? Ah, de todo interesse, porque eu sou, realmente, é um autor que me tira fora do sério, ele, realmente, as pessoas têm que ler, têm que ler mais, eu acho que ele está esquecido até hoje, sabe? Suzana, parece que o filho dele, desculpa, parece que o filho dele está fazendo um filme sobre ele, você leu a respeito? Tomara, não, não li não, não soube, não soube. É Zé também, que o nome dele é Zé Rubem, não é? Zé Rubem, Zé Rubem. Isso, Zé Rubem. Eu li... Zé Asper. Exatamente, cineasta, e por coincidência, desculpa, já vou ter que say goodbye, eu estou lendo esse livro que é dele agora. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, eu estou com ele. Eu amo, eu tinha separado, eu faço sempre a fantasia de que vou falar um monte de coisas. Eu estou amando esse livro, eu estou gostando, e começando pelo título. Ah, é uma beleza, só o título já é um... É poético. Desculpa, eu vou ter que... Gente, eu vou... Eu queria também, já está... Tem que sair antes que as pessoas... Olha, gente, semana que vem nós vamos ter... Partir agora para a poesia, tá? Poesia. Eba, eba. Quero que vocês... Para quem tem medo de poesia, mesmo assim, venha. Quem não gosta de poesia, apareça, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com poesia. Eu sei que tem. Muita gente me confessa. E eu vou dividir autores muito legais com vocês, tá? Então, venham aí que eu estou esperando aqui com vocês. Eu adoro poesia. Adoro. Maravilha. Eu vi aqui. Bom, eu tenho um tio que é poética, tio Murilo Mendes, mas a poesia dele é... Ah, minha filha, você tem Murilo Mendes. Que maravilha. É, é irmão da minha mãe. Que beleza. Que maravilha. Mas que maravilha. Nossa. Ah, bebê, eu tenho que conversar mais. Um dos meus poetas do modernismo preferidos. Ah, que bom. Amanhã eu vou dar aula dele. Muito bem. Francisca? Legal. Ai, que barato. gente. Eu dou aula no ensino médio e amanhã eu vou dar a segunda geração modernista, vou dar Murilo Mendes. Aí eu começo falando que ele é do quintal, que eu sou de Itamonte, Minas Gerais. E aí eu falo assim, tem um aqui no quintal da nossa casa, que é o Murilo Mendes, né? Que é o Juiz de Fora, que é o Artinho. Os livros, os livros dele que estavam aqui em casa, a maioria, nem sei se tem aqui em casa, a maioria tem alguns na casa do meu irmão, mas a gente levou lá para o Museu Murilo Mendes, lá em Juiz de Fora, que tem o museu, a gente doou. Eu vou terminar com uma leitura do Murilo Mendes. Ah, mas diz aí, termina, porque eu não queria perder essa... Não, é aí que eu falei. Interrompi, desculpa. Outro dia a gente estava falando, eu e meu irmão estávamos falando dos livros dele, tem uns primos aqui que tem os livros em casa e tudo, e a gente não sabe nem a metade do que ele era, o valor dele, né? Valor, que coisa. Teve uma exposição em São Paulo, que uma prima, que é prima também, sobrinha do mesmo jeito que eu, ele era irmão da minha mãe, irmão do pai dessa minha prima. Aí que ela foi lá, e ela ficou encantada, como as pessoas conheciam, e que a gente não tinha tanto acesso. Quer dizer, eu tenho assim, porque a minha mãe era a irmã mais nova da família, e ela tinha muito contato com o Timurilo. E eles escreviam... Tem cartas que o Timurilo correspondia com a minha mãe e tal, contando tudo, ela contava toda a história da família. Aí a gente também, quando começou o Museu Murilo Mendes lá de fora, que teve primeiro o Centro Cultural Murilo Mendes, depois virou o Museu Murilo Mendes, a Universidade. Aí a gente resolveu doar um monte de coisa. Tinha saudade, doou também um acervo grande para lá. Bebel, deixa eu te falar, eu quero que depois, na próxima aula, então você vai ter um dever de casa, mas escolheu um poema dele, pequeno, não pode ser longo, porque ele tem poemas longos também, para nós. para nós. A coleção, eu leio. Você vai ler. A coisa completa dele aqui, porque ele tem que ver tudo lá. Vou terminar, eu vou terminar lendo um poema, dizendo para vocês um poema dele, só para dar um gostinho do Murilo Mendes, tá? É um poema que eu, eu sou conhecida por falar esse poema, porque ele me, em várias ocasiões, e principalmente nos aniversários, diz assim, ninguém sonha duas vezes no mesmo sonho, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinitos. Ainda não estamos acostumados com o mundo, nascer é muito comprido. Não é uma maravilha? Essa é a casa de Júlia. Que lindo! Eu tive pouco contato com ele, porque ele saiu do Brasil muito cedo, né? É. Assim, eu já era pequena, ele é padrinho do meu irmão, mas eu tenho 20 anos. Dentro da minha casa de Juspor, ele ter ido lá, ficado na nossa casa, e depois eu moro no Rio também, né? Ele morou no Rio, morou no Rio. E aí, quando ele foi para a Roma, primeiro ele foi para a Espanha, pessoas não grátis, essas coisas todas eu sempre falaram. e aí a gente teve um ponto de contato, mas eu sabia mais por causa da minha mãe, né, filho? Minha mãe era queridinha dele. Os irmãos todos eram muito ligados. e os irmãos sempre foram muito ligados. Beleza, gente. Ótima semana, Ivone, para você também. Até amanhã. Amanhã tem que ser bebê. Amanhã tem que ser bebê. sexta tem a nossa sexta com letras aqui no IEL. Eu vou. Tá? Vocês têm que ver, vira os eventos do IEL, tá, gente? Ah, pois é. A Regina já me falou um som de vez. Ah, então. Vamos lá. Estarei aí. Está bom. Beijo. Beijo para vocês. Obrigada. Boa noite. CBB amanhã. Paris Lispector, com a presença da Maria Fernanda Cândido, do Luiz Fernando Carvalho, da Merina Dalboni e da Nádia Batella Gottlieb, que é a primeira biógrafa especial. Mas esse é ruim. É aqui de Ribeirão Preto. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se vocês tentarem comprar a bilheteria do CBB pela internet, abre às nove horas. Muita gente pega compra e não vai. Compra não. Reserva lá e não vai.